A família da Agnes perdeu tudo após a enchente do fim de semana. Agora ela conta com a solidariedade de familiares e amigos para começar de novo. Alagou bastante, principalmente dentro. Na verdade, perda total, cama, alimentos. A casa da Adriana também foi tomada pela água. Ela está grávida e perdeu parte do enxoval do bebê. A água foi cada vez subindo, subindo e mais e mais. Então, quando a gente estava dormindo, pensamos que dava conta de água, não entrava dentro de casa. Quando a gente acordou, já estava tudo cheio. Estava tudo cheio, o colchão quase que não se salva, o berço também molhou tudo. As imagens da madrugada deste domingo mostram o tamanho do estrago em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis. A quantidade de chuva foi quatro vezes maior do que a esperada para todo mês na cidade. Foram registrados cerca de 400 milímetros em menos de 72 horas no município de Paulo Lopes, que foi um dos mais atingidos pelas chuvas, em Santa Catarina. Para se ter uma noção dos estragos provocados pelas chuvas, o principal rio que corta a cidade transbordou e deixou esta área rural completamente alagada. Cerca de 30 famílias estão desalojadas e a agricultura contabiliza os prejuízos. Para mim, esta foi a maior enxurrada, a enxurrada mais forte que alagou a parte central da cidade do município de Paulo Lopes. A prefeitura decretou situação de emergência e uma força-tarefa foi montada para levar mantimentos aos mais atingidos. A gente já tem 33 famílias, que a gente percebeu que a situação deles, que perderam quase tudo. Tem famílias que as casas tiveram que sair da casa, a defesa civil esteve aqui. E a gente está cuidando das famílias, tentando ajudar da melhor maneira possível, como a gente pode. Obrigada. Obrigada. Obrigado.